Por haver quórum regimental sobre proteção de Deus, eu dou por aberta a reunião de comissão de Constituição e Justiça. Presidente, vereador Jovino Cardoso Neto, vice-presidente, vereador Maurício Gou, relator, Ayrton de Souza, vereadorito, membro, vereador Adriano e membro César Campesato. Solicito aos vereadores que digitem suas presenças na reunião de comissão de Constituição e Justiça e dou por aberta a nossa reunião. Solicito ao relator a leitura do requerimento 12 de 2024. Pois não, senhor presidente. O projeto, seu relator, desculpa aí, projeto de lei complementar 2.292, 2024. Pois não, senhor presidente. Matéria da ordem do dia. Projeto de lei complementar 2.292, 2024, de autoria do Poder Executivo, que atualiza os valores do piso vencimento estabelecido pela lei complementar 1.420, de 24 de junho de 2022. Algum vereador tem algum, alguma fala, quer fazer alguma relatora, então colocamos em votação. Sendo assim, solicito aos vereadores que façam a votação. Vereador Maurício Gou. É bom dia, presidente. Voto de forma favorável, presidente. Vereador Ito. Favorável. Vereador Adriano. Vereador César. Sendo assim, aprovado e as demais comissões. Não havendo mais matérias constantes na ordem do dia, eu dou por encerrada a nossa reunião de comissão de Constituição e Justiça. Obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.